Olá pessoal, aqui é quem fala o Rodrigo e vamos para Grêmio e Bahia, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 e se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora, acompanhe os próximos vídeos e muito mais E é isso aí pessoal, vamos com a equipe do Grêmio, o Grêmio que vende uma vitória gigantesca fora de casa 4x1 contra o Atlético Mineiro e ao sexto colocado com 41 pontos, encarando a equipe do Bahia, o Bahia que vende derrota fora de casa 2x0 para o Fluminense o Bahia que é o oitavo colocado com 38 pontos, é confronto de tricolores E o Grêmio já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixem esse like aqui no vídeo ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro continue em Filme Fortes aqui no canal e também galera, acompanhe aí as nossas séries, temos Rumo ao Mais Estrelado e Master Liga do PES 20 Vem trabalhando a equipe do Grêmio Galera, uma novidade aqui do canal, teremos lives no Facebook, beleza? Lives para você comentar, participar, a gente pode ter aquele papo ao vivo, beleza? Lá na página do Facebook, RodrigoGame18, tem link aqui na descrição Vai lá, curte, dá aquela moral aqui para o nosso trabalho E tamo junto! Arbitragem marcando impedimento do ataque do Grêmio Posição avançada Balançamento na frente, sobe e queima Então, toque de cabeça, tenta a sequência, toca na direita Alisson Alisson tentou um tapa na frente, a bola volta para ele E abre na direita para Leonardo Leonardo dominou, segurou Dividiu, pede falta, arbitragem manda seguir o lance E o Bahia tenta escapar aqui pela esquerda Luca, falta para correr, tem Jeromel na marcação Jeromel pressionou E tá marcado, escanteio Escanteio aqui pela esquerda Lá vem Ronaldo na cobrança Movimentação dentro da grande área 15 minutos de partida, olha o perigo Tentou o corte, tenta o giro Consegue escapar Matheus Henrique Acabou errando um passo na saída de bola Ronaldo toca atrás Pressiona em cima, a locação seca Domina, toca na frente Nino Paraíba Procura espaço, belo lance Tentou escapar ali pelo meio Melhor para a interceptação do Grêmio Que vem avançando, Cebolinha Já volta para Cortes na esquerda Cortes vem avançando Pode ser um grande lance O toque no meio Mais arbitragem para o lance E marca impedimento Impedimento milimétrico ali Do André Aceitando aí a vida do Grêmio Lá vem Douglas na cobrança Estoura lá para frente Sobe Matheus Henrique Matheus Henrique e Cebolinha Que estão de volta aí Na seleção brasileira Foram Fazer dois amistosos Lá em Singapura Contra Senegal E também contra Nigéria Olha o perigo Interceptou Tocou para Cebolinha Tentou encarar a marcação de Nino Paraíba E vem distribuindo o jogo A equipe do Bahia Bela troca de passe Chip em pé Então toque na frente A abertura para Moisés Na esquerda Vamos ver esse lance Chega firme o Leonardo Consegue o corte E o Grêmio volta para correr Aqui pela direita Leonardo segurou Tocou para Alisson Ele tem que escapar Mas faltou um pouquinho Faltou um time O Alisson sai bem nesse lance É dividida Leonardo subiu Bola sobra para o Bahia Moisés Dá o toque na frente Luca Luca segurou Devolve para Ronaldo Recebe de volta Lá na ponta esquerda Moisés não conseguiu o domínio Melhor para a equipe do Grêmio 35 minutos da primeira etapa Por enquanto 0x0 Alisson domina Segura Recebe uma carga Perde a bola Lateral cobrado Jean-Pierre Deu um belo passe Paquema Vem avançando o Grêmio Pode ser um grande lance Tem Cebolinha pedindo Palavra do primeiro gol Sai Douglas E salva A equipe do Grêmio Olha o gol Incrível O zagueirão Quase deu uma assistência Vai dividir Até escapar Perfeita A cobertura do Bahia O Grêmio pressiona em cima O Grêmio Sufoca essa saída de bola E o Bahia consegue sair jogando Vamos ver essa descida Pressionar a marcação Chega bem ali A cobertura Aí o toque Alisson Vem avançando a equipe do Grêmio Um belo toque Para fazer o primeiro gol Salva Douglas Jogada de linha de fundo Mas não conseguiu o cruzamento E final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Grêmio 0 Bahia Também 0 Jogo bem movimentado E o Bahia já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola Rolando por aqui E você Já que se inscreveu aqui no canal Então se inscreva E clique no sininho Recebeu todas as notificações De conteúdo por aqui O YouTube não está notificando Todo mundo Então Clica aí no sininho E garante a sua notificação Na chegada firme aí Do Cordês A vitória de marca Falta Falta aqui pela direita Falta pro Bahia Lá vem o Ronaldo Na cobrança Mandou lá dentro Gilberto subiu Pressionou no Bahia Chega ali a cobertura Do Grêmio Gregory Ronaldo E o Bahia Vem avançando Um belo lance Sobrou Bateu pro gol Gol Do Bahia Pra fazer 1x0 Por aqui O Bahia Que de uma sequência Negativa Um jogo Sem vencer Chegou a ficar ali No G6 Vem caindo na classificação Mas vai aí Encarando o Grêmio No confronto direto Entre o sexto E o oitavo colocado Aí a batida Sem chances Pra Paulo Vitor É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Grêmio 0 Bahia 1 Vamos ver se o Grêmio Vamos ver se o Grêmio Vai conseguir reagir Lembra que saiu atrás No último jogo No final Acabou vencendo Por 4x1 Aí a roubada de bola Gregory Toca pra Luca Luca vem avançando Tem a movimentação Dos companheiros Traz pro meio Dá um tapa da direita Pra Nino Paraíba Pode ser um grande lance Vem trabalhando o Bahia De pé em pé Guerra Domina E a marcação Deu giro Melo toque Olha a linda Troca de passes Do Bahia Quase Essa bola chega Do Gilberto Gilberto Que é um dos artilheiros Do campeonato brasileiro Fazendo muitos gols Olha a descida Olha o perigo Olha o Bahia Chegando Pra tentar o segundo Gol Na trave Rasga a zaga Do Grêmio Que pressão é essa O Bahia É só ataque Nino Paraíba Aí cara A marcação De Matheus Henrique Que linda Finta Pintou cruzamento Tira a zaga Do Grêmio O Bahia Tá no sufoco O Grêmio Se segura Como pode É a dividida Teve falta Falta de Everton Cebolinha Ronaldo Já cobrou Gregory Ronaldo Domina Toca pra Lucas Vão seca Vem distribuindo o jogo A equipe do Bahia E no Paraíba Arthur Kaique Nino Dominou Levou Linha de fundo Cruzamento Na medida Chega ali o Leonardo Na cobertura Toca pra escanteio Escanteio Pra equipe do Bahia Lá vem o Ronaldo Mandou lá dentro Subiu o Luca Passa a bola Vai sobre aqui Com o Matheus Henrique Ó o toque Pra Everton Everton tenta sair jogando Belo toque Dominou Matheus Henrique Cortez Domina Segura Tenta sair jogando Grêmio Cortez Tentou a ligação Lá na frente Não foi a melhor opção Melhor pra equipe do Bahia Que vem avançando Arthur Kaique Tocou Fez um dois Pra fazer o segundo gol Spau Uma Paulo Vitor Bota pra ferver A equipe do Bahia Vem Busca do segundo gol Aí a bela Troca de passes Entre Arthur Kaique Entre o Arthur E O Gilberto E lá vem o Ronaldo Lá no segundo pau Arthur Kaique Subiu Essa bola vai soprar Pra Moisés Moisés dominou Vai bater Pro gol Não pegou bem na bola E apenas tiro de meta Paulo Vitor Estoura lá pra frente Aí é dividido O Grêmio não tenta a sequência Menor pro Bahia O Bahia Vem administrando Sabe da importância Da vitória Fora de casa Somar esses três pontos E vem Luka pela esquerda Linha de fundo Toca aqui no meio Pra Gilberto Salva Paulo Vitor Rasga Cortez de qualquer jeito O Bahia Continua na pressão Corta Matheus Henrique O Grêmio não desiste Everton Tocou no meio Fez um dois Volta pra correr Aqui pela esquerda Tem Gregorinho Na marcação Levou Chega firme A marcação O Everton Fica inconformado Pedindo falta E a arbitragem Manda seguir o lance Aí eu passo errado Na sequência E final É isso aí pessoal Final de partida Grêmio 0 Bahia 1 Mais um grande jogo Aí do Campeonato Brasileiro 2019 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Lembrando Teremos lives No Facebook Aqui Lá na página No Facebook Do canal Julio M18 Beleza? Tem link aqui na descrição Vai lá Curta E viga por dentro de tudo Participe Comente Taca pau lá Critica E tamo junto Beleza? Forte abraço a todos Nos vemos aí Nos próximos vídeos Lembrando que tem vários jogos Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal E é isso aí Forte abraço galera Até a próxima Canal O Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Do Campeonato Brasileiro